A área de responsabilidade do Exército foi classificada como Zona Vermelha, devido ao alto risco de explosões. Fotos divulgadas pela rádio CBN mostram rojões e granadas encontradas enterradas no terreno de cerca de 2 milhões de metros quadrados. O espaço em Deodoro, na Zona Oeste do Rio, foi escolhido pela Prefeitura e pelo Ministério dos Esportes para abrigar o novo autódromo internacional da cidade. A obra está prevista para ser entregue em meados de 2014, para a realização de provas regionais. O governo federal informou, através de nota, que o Comando Militar do Leste se comprometeu a entregar a área em condições adequadas de segurança até junho. O trabalho começou em janeiro, porém o Exército garantiu apenas que 16% do terreno serão descontaminados até o meio do ano. Em 1958, 13 paiós da Força Armada explodiram no local. Desde então, os militares proibiram manobras da região por 30 anos. De acordo com a Associação Nacional de Reservistas, será preciso pelo menos 18 anos para que o solo seja completamente descontaminado. O governo do estado ficou responsável pela licitação do projeto de construção do novo autódromo. O secretário da Casa Civil, Regis Fischner, disse que as obras só terão início depois que o governo federal e o Exército garantirem a total descontaminação do terreno. Precisamos de uma garantia do governo federal de que em todos os locais onde houver qualquer tipo de intervenção do estado, estejam livres de qualquer atefato explosivo. Isso não é possível de realizar uma obra num local em que haja qualquer risco à vida ou à saúde de qualquer pessoa. A Associação Nacional de Reservistas já encaminhou uma denúncia ao Ministério Público. O governo do estado admite que o problema pode causar atrasos no processo de licitação.